E busque sempre fontes confiáveis. Girando o assunto, a Câmara Municipal pode votar hoje o projeto que garante meia entrada para doadores de sangue em Patos de Minas. A reportagem é de Gustavo Galvão. E para tratar justamente deste assunto, eu estou aqui ao lado do autor da matéria, o vereador Gladstone Gabriel. Vereador, este projeto visa impulsionar ainda mais a doação de sangue para o hemonúcleo aqui de Patos de Minas. Com certeza. Por vezes nós somos surpreendidos por campanhas aqui em nosso município, de pessoas que necessitam do sangue, os seus derivados, para poder dar um suporte à sua vida. E a gente entra com este projeto aqui na Câmara Municipal, propiciando para que estes doadores regulares, tem que salientar isso, que não é apenas uma doação, o doador tem que doar por dois anos consecutivos para que ele possa ter o direito à meia entrada nos eventos que acontecem aqui em nossa cidade. O senhor já conversou com alguns produtores de eventos aqui em Patos de Minas. Quais foram as opiniões coletadas por estes profissionais? Veja bem, não cheguei a conversar com nenhum produtor de evento, mas eu entendo que dentre as causas que nós temos para se garantir a meia entrada, essa é uma das mais importantes e que até o momento não foi realizada em nossa cidade. A gente pede aos nossos pares, aos vereadores que possam aprovar, votar favoravelmente a este projeto, para que a gente possa ter sempre um suporte melhor na doação de sangue e os seus derivados aqui em nosso município. E o que motivou o senhor a desenvolver esse projeto? É justamente essa frequente demanda de campanhas solidárias, solicitando que as pessoas procurem um hemonúcleo de Patos de Minas para poder favorecer uma pessoa que esteja em situação de risco de vida. Então a gente entende que através dessa motivação, uma doação regular, essas pessoas possam sim ter aquela doação frequente e que dessa maneira as nossas vidas possam ser asseguradas aqui em nosso município e região. Para a gente finalizar, vale ressaltar que as bolsas de sangue aqui do hemonúcleo de Patos de Minas estão escassas, estão baixas. Então isso vem para tentar suprir toda essa escassez. Sim, como eu disse, sempre essas campanhas têm batido as nossas portas. Nas redes sociais é frequentemente visto que há um estoque muito baixo. Eu mesmo já manifestei, já fiz campanhas aqui na Câmara Municipal para que pudéssemos doar. Já fui até o hemonúcleo, já doei sangue também. E a gente entende que além de ser um ato solidário, é um dever de todo cidadão poder contribuir com a vida do próximo. Este é o vereador Gladstone Gabriel, do Podemos. Voltamos aos estúdios do Jornal da Manhã Patos.